Alô, boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos. Alô, boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos aos nossos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram e de todos os canais que estão disponíveis ao diálogo e à troca de ideias neste momento apocalíptico que a humanidade está vivendo. E nós estamos aqui para fazer uma comunicação importante, que é a comunicação da experiência de dois anos no Rio de Janeiro, da Teatro Clínica Dionísio, em que é um momento de grande reflexão e de grande desafio da gente compreender os próprios dados que geramos, de compreender as próprias imagens que produzimos, de compreender os próprios resultados, as próprias ações. Então, é um momento de muita alegria e um momento de muito trabalho e de muito desenvolvimento, porque é o momento de pandemia, de coronavírus, pandemia de doenças mentais agudas. E isso ainda complexifica mais o nosso trabalho. Mas como a gente segue o Jung mesmo, então ele já vem, mata e lacra. Então, a gente já abre um acrando com o Carl Jung, onde ele diz que está se tornando cada vez mais óbvio que não é a fome, nem os micróbios, nem o câncer, mas o próprio homem, o maior perigo para a humanidade, porque ele não dispõe de proteção adequada contra epidemias psíquicas que são infinitamente mais devastadoras em seus efeitos do que as maiores catástrofes naturais. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a dois anos de teatro clínica de Onísis, Rio de Janeiro. Praia, teatro e Mísio e psiquiatria é uma fórmula inescapável de promoção de saúde mental. Praia, teatro e Mísio e psiquiatria são as evidências científicas mais profundas, mais importantes e mais imediatas que nós achamos que devemos comunicar a nossa comunidade. E esse trabalho é feito em time, é um trabalho de time, é um trabalho de trupe, é um trabalho de bando, é um trabalho de tribo. E realmente as pessoas que estão junto comigo fazendo esse trabalho é o Tiago Beck Raíces, a Natalia Cristina, o Eric Rodrigues, que contribuiu uma longa, intensa parte lá na comunidade do Meia e também na Biblioteca Parque, que está com a gente. A nossa querida Luísa Renberg, que vem lá de Montreal, né, que é colaboradora direta do trabalho, e a doutora Jason Gardner, que é professora da Divisão de Psiquiatria Social e Transcultural, que é onde nós temos também acompanhado esse processo do trabalho. A coisa mais importante são as ações, né. A gente fez aí um total de 1.180 ações nesse período de agosto de 2018 a 2020. O grupo mais proeminente acabaram sendo as consultas médicas, né. Nós, de fato, dedicamos uma grande parte da agenda às consultas médicas, o que mostra a importância da consulta médica bem feita, a importância da anamnese bem feita, a importância de um diagnóstico verdadeiro que parta da história da pessoa, de um diagnóstico claro, não simplesmente uma classificação de doenças, uma nosologia, que bota um rótulo, um crachá em cima de uma pessoa e trata ela como uma droga. Não. Na nossa medicina, que é hipocrática, o diagnóstico vem da junção das memórias, da anamnese. Então, a partir da medida que você conhece essas pessoas, você vai conhecendo a história delas e isso que te revela a origem das doenças, que é o diagnóstico verdadeiro e a partir das origens você identifica as causas e evita as causas. Muita palestra, muita oficina, trabalhos no Sesc, chamar atenção aqui para os trabalhos em Veneza, na Itália, o Hamlet em Veneza, o Hamlet na Dinamarca, o Hamlet no Meyer, a Lila, que é uma peça do Goethe no Meyer. Olha, trabalhamos muito, meus amigos, graças a Deus, é um momento de celebração, de alegria e de comemoração de todo esse grupo que tem ajudado a gente, as pessoas que nos apoiam. Metemos a cara e deu certo. Com pandemia e tudo, nós temos resultados positivos. Outra coisa muito importante desse processo que nós temos trabalhado já, não é de hoje, é essa questão aqui da avaliação da conduta, da performance, da evolução clínica. Então, a presença, o engajamento, o canto, a dança, o gesto, a contribuição das atividades coletivas, a interpretação de personagens, a declamação de poesia, o estado geral, os relatos, os depoimentos, isso tudo gera uma nota de 0 a 10, uma escala de avaliação por performance, o que dá uma objetividade, uma concretude, uma forma, um canal, uma mediunidade, uma maneira de interpretação das imagens que, realmente, com a psicologia linguiana, vai longe. Nós vamos mostrar um pouco isso. E isso é o nosso método, a escala de avaliação clínica de Onísis. E aí, o que a gente consegue gerar com essa escala é um gráfico da evolução dos pacientes. Então, a primeira boa notícia é que tem uma tendência de melhora, que está representada por essa linha rosa. Então, o grupo está melhorando e as pessoas que foram seguidas durante dois anos estão melhorando, mas é uma questão ainda a baixa performance de um grande número de pessoas. Então, isso aqui dá para a gente avaliar pela performance teatral, que é uma ponta de um iceberg, de um processo psicológico, mas que, na nossa construção, no nosso método, funciona como um raio-x da loucura e um processo terapêutico ao mesmo tempo. Então, é uma semiologia médica que mostra o estado psicológico da pessoa e, ao mesmo tempo, é uma forma de expressão de conteúdos psicológicos e uma forma de terapia. Então, é maravilhoso. Nisa Silveira na cabeça, entende? É Carl Jung na cabeça. E o dado mais importante é esse. Nós temos uma pequena parte de pessoas, na verdade. A menor parte, que foi 17,3% das pessoas, tiveram a posição no gráfico no máximo. Quando nós chegamos na performance máxima, que foram as pessoas que estiveram sempre presentes, que estiveram engajadas, que cantaram, que dançaram, que mudaram o gesto, que trabalharam em grupo, que acabaram fazendo um personagem, duas personagens, que falam poesia, que têm um estado geral diferente, entende? Então, aí você vai vendo uma forma através da criatividade, a criatividade como semiologia psiquiátrica, né? Que é o que a doutora Mise fala e o que é o que o doutor Hans Prinshorn, que é o grande pioneiro no campo da área da psiquiatria e da arte, quando ele diz que até um rabisco é documento psíquico, né? Que a gente tem que valorizar todos os trabalhos como legítimas expressões do psiquismo humano. E a produção do teatro, a construção do teatro, ela é muito clara nesses critérios, né? De que você está em grupo, né? É uma experiência coletiva e que basta cooperar para a coisa andar. E, graças a esses 17,3%, nós tivemos uma consistente participação e uma produção que eu vou poder mostrar agora aqui rapidamente numa viagem ao mundo fantástico da comunidade do Rio de Janeiro, né? Que é o inconsciente coletivo representado aqui. Um dos achados mais importantes que nós tivemos foi esses temas arquetípicos, né? O febre do ouro, o fetiche pelo dinheiro, a dificuldade de se reconhecer, o egocentrismo, o vampirismo, a formação dos reis solares, a guerra do sexo, a mitologia dos reis solares, a mitologia de Dionísio, a pedagogia da autonomia, a pedagogia da dependência, o arquétipo do dragão baleiro, a doutora Anísa Silveira, que é um tema que ela estudou. E nós abordamos tudo isso com teatro, né? Abordamos com imagem. Então, a primeira peça que nós montamos, que começa a montagem em agosto de 2018, e a estreia, se não me engano, foi em setembro de 2018, dia exato, não lembro, que foi a Lila, né? A Lila, um espetáculo, uma encenação maravilhosa, com participação da comunidade, com a participação do Reginaldo Terra, onde eu interpretei o Verázio, que é um personagem clássico, né? Dessa peça escrita em 1818. Nós estávamos, 200 anos depois, reencenando ela no Brasil, e a personagem que eu me coube foi esse médico, o doutor Verázio, que encena psicose com teatro, né? Ele cura psicose com teatro. E isso é uma coisa que realmente é muito espiritual, né? Muito arquetípico, no tronco energético. O Verázio é um Paracelso, né? Chamar atenção também para a Sempre Luminosa, para o protagonismo do Jacir Oliveira Perezinho, há nove anos trabalhando no teatro de Dionísio, deixou a condição de morador de rua, alugou seu primeiro apartamento em Marechal Hermes, agora alugou seu segundo estúdio em Cascadura, e tem vivido com autonomia. Nessa cena, Reginaldo Terra está em cena também outra pessoa que saiu e deixou o hospício para trás depois de 58 anos e se transformou em ator. Tiago Beck, um psicólogo clínico ator, atende pacientes há dois anos com a gente. O Eric Rodrigues também em cena, trabalhando com a gente. Ali também o Tiago, o nosso querido Eduardo Prisco, que fez estágio com a gente, né? No final ali da elevação dele. Então nós sempre em cena, sempre em ação. Esse é o segredo da felicidade. É o Verázio, né? De ânimos atuando. Entendeu? Então a gente faz música, a gente faz dança, a gente anda em grupo, a gente trabalha um bando, é a trupe. Nesse momento aí, no evento do Ministério Público, que foi glorioso, nós fizemos com grande participação do grupo, lá na Casa na Área, que foi também legal, o Reginaldo Terra, sempre em campo, sempre bem, sempre luminoso, sempre rei solar, né? Então isso é que é um achado fundamental, que mesmo uma pessoa que foi declarada esquizofrênica, psicótica crônica, que fosse 58 anos preso dentro do sistema psiquiátrico brasileiro, se torna um artista engajado. E nós, depois da Lila, fizemos o Hamlet, depois o Hamlet foi para a Biblioteca Parque Estadual, ele foi para Dinamarca, eu fui ensinando no Dinamarca, depois foi para estar na rua. E nós pudemos viver justamente a nossa teoria, né? Viver os nossos cortejos, né? Receber os estudantes de medicina da UF, para mostrar os benefícios do teatro, na promoção da saúde mental. A mídia nos deu cobertura nesse momento, por causa da instituição. Nessa cena, o Pelezinho dando aula para os estudantes de medicina da UF. Entende? Então tudo isso é muito glorioso. Nós ocupando a Central do Brasil com uma música, com dança. Depois eu sou convidado aí à Dinamarca. Vou experimentar esse processo com a encenação, né? O momento em que eu contraceno com a estátua do rei viking na masmorra do castelo de Alcinor, né? A cidade de Alcinor, que é a cidade do Hamlet histórico. Então esse personagem que Reginaldo Terra fez, que nós ensinamos dentro do hospício, me levou ao castelo histórico do príncipe. E ali foi uma vivência realmente muito forte. Nós gravamos um filme que está sendo editado, e eu tive a oportunidade de trabalhar dentro, fora, encenar, discutir, conversar com as pessoas. Contracenar esse momento é um momento muito especial, quando essa senhora contracenou comigo, me abraçou. E aí eu me senti abraçado, senti que meu Hamlet tinha chegado lá na Dinamarca. O momento da cena com a Ofélia, né? Que é essa estátua da Ofélia muito comovente na Estação Central de Alcinor. O momento da morte do Hamlet, que eu fiz a cena com os turistas. Então tudo isso maravilhoso, e nossa turma sempre em ação, sempre em movimento, e nós não vamos parar. Aqui a arte do Kleber Cajun, né? Pra ilustrar. E a mudança de fase da Biblioteca Parque para o Campo do Santana, a primeira praça do Brasil, a primeira praça onde se declarou a Independência. E ali é um lugar mítico, é um lugar mágico, um bosque encantado, bem na central do Brasil. Aí nós, de novo, tivemos cobertura da imprensa, até da Rede Globo aí, né? Que mostrou o nosso trabalho. E aí depois nós montamos o Markberg, que foi também outra experiência maravilhosa. A tristeza violenta se transformou no extras e moderno, né? E aí nós vamos, então, trabalhando e aí acaba gerando essa grande imagem aqui, essa chave arquetípica, que foi as bruxas do Markberg e as nossas atrizes, né? Que se desenvolveram, que deram um salto. E a gente pôde viver essa peça maravilhosa do Shakespeare. Aqui, a Lady Macbeth, eu interpretando o general Macbeth, o rei Macbeth, e a Lady Macbeth contra a Fernandes, uma explosão maravilhosa, com o Eleison Leão, que é um artista maravilhoso que acompanhou a nossa truque durante essa produção. A Lua, né? Temos tido muito contato com a Lua. Apresentamos o Macbeth, participação do maestro Schubert, a presença do psiquiatra cearense Rafael Baquite, a Berenice Xavier, todo mundo da nossa turma lá no Instituto de Psicologia da CRJ. Também foi um momento glorioso. Trabalhamos no Pedro II da Tijuca, fizemos projetos de promoção de saúde na escola, ocupamos a Biblioteca Parque Estadual, ocupamos o Pedro II da Tijuca com a comunidade escolar. A Louise Rosenberg, que está aqui na foto, veio do Canadá, participou da encenação. As Três Irmãs, aqui a Louise Rosenberg à direita, no centro, Fabiane Valmori, e à esquerda, Julinha Braga, as bruxas do Macbeth, do Brasil, né? Olha que maravilha, que imagem maravilhosa. Aqui a referência do Orson Welles, fazendo o Macbeth, que é uma interpretação maravilhosa, genial. Aqui o Eleison, um dos momentos mais engraçados que a gente conseguiu capturar rudimente, né? E que isso é maravilhoso. Aqui a gente trabalha... E aí uma coisa muito importante que aconteceu que foi a libertação da gente de qualquer instituição e de qualquer restrição burocrática, qualquer vampirismo, qualquer sacanagem que o nego gosta de fazer o tempo inteiro, né? Contra o que é criativo, contra o que faz sucesso. Como dizia Tom Jobim, no Brasil não se perdoa quem faz sucesso, né? E aí, mas foi muito bom o Brasil, mas maravilhoso que os espaços públicos são generosos. E aí nós radicalizamos a nossa ocupação dos espaços públicos. Trabalhamos mesmo, permanentemente, no Campo de Santana. Depois transitamos para o Arpoador, né? Tivemos... Finalizamos a temporada do Macbeth aqui na Biblioteca Parque. Ocupamos o Campo de Santana, que é um lugar paradisíaco. Deveria ter um festival, festivais de cultura permanente, né? Por toda essa cidade. E ocupações boas. Eu trabalho com o Pedro II, fazendo um som com a moçada. e aqui o pavão que contracenava conosco, né? Hare Krishna, né? O animal de era. E isso tudo é uma coisa maravilhosa. E a gente viveu essa fase lunar com o Macbeth, né? Que foi uma coisa maravilhosa. E o Macbeth, naturalmente, as bruxas se transformaram em bacantes, né? Em sacerdotisa de Dionísos. E aí nós fomos lentamente transitando do Campo de Santana para o Arpoador, até, finalmente, radicalizar no Arpoador e viver uma experiência poderosa, grande, dionisíaca, pública, estática, de elevação, de desenvolvimento, de ocupação pública, de um texto poético, né? E que fala isso, né? Quando um bom orador tem um caso sólido para apresentar, a eloquência se torna dispensável. Sua língua fluente, Penteu, promete sabedoria, mas o conteúdo de seu discurso é ignorância. Poder e eloquência num homem teimoso anunciam loucura. Tal homem é um perigo para o Estado, né? E aí nós ocupamos esse lugar maravilhoso, que é o Arpoador, né? Olha aí que paraíso, né? O Rio de Janeiro é um paraíso, um portal. e tivemos experiências muito legais, coletivas, de desenvolvimento, de participação, de participação das crianças. Os bebês participaram de todos os espetáculos, todos os espetáculos eles bateram no tambor. Nós identificamos a máscara do Penteu, do homem em máquina, do homem feito em laboratório, que está mais claro do que nunca. E Deus é a natureza e Dionísio é a natureza e a vida é a natureza, a saúde mental é a natureza. Brincar é urgente, como mais essa arte do Kleber Cajum, lá de Belém do Pará. Outra atividade de grande destaque, de grande sucesso, que nós devemos relatar para a comunidade reproduzir, para testar e reproduzir, foi o grupo de estudo Nisa Silveira Paulo de Freire, Nise Psiquiatria e Freire Pedagogia para Curar o Brasil. Nise Psiquiatria e Freire Pedagogia para Curar o Brasil. A participação das crianças no espetáculo das Bacantes revelou o arquétipo do Deus Menino, do Deus Horus, do Deus Dionísio, do Deus Cristo, do Deus Jesus, do Jesus Cristo, que vem como criança santa, como criança sagrada. E isso realmente é um arquétipo essencial que poucas vezes nós vimos ser abordado e ser trabalhado nas encenações desse tipo, das Bacantes, desse tipo de texto, desse tipo de dramaturgia, que para nós é arquetípico e é parte do nosso repertório. Outra fase muito boa de trabalho, de cinco anos, na verdade, com a doutora Jessa Gans, professora da Divisão de Psiquiatria Social e Cultural da Maguil, em Montreal, minha chefa, minha orientadora. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar em Veneza, lá na ilha de São Sérvolo, aqui ela concluindo a apresentação dela. Nós fizemos seminário com artistas, com ativistas, pessoas interessadas em arte e loucura. também tive a oportunidade de trabalhar com ela lá na Maguil, lá no Jewish General Hospital de Montreal, com o workshop de Art and Healing, de arte e medicina, de arte e cura, com participação, inclusive, dos jamaicanos, do Joffrey Walker, da Debbie Ann Chambers, da Louise Rosenberg, da Comunidade de Montreal, a Sophie Kukui, que é professora da Maguil também, e o time de psiquiatras, de pessoas interessadas em promoção da saúde mental e psiquiatria transcultural. Também tive a oportunidade de apresentar, isso aconteceu em junho de 2019, lá no nosso querido consulado de Montreal, com a comunidade, o Espinosa e a Anísio da Silveira. Aqui o meu grupo de teatro de Montreal, os nossos atores que trabalharam comigo durante os três anos que nós mantivemos uma oficina e um grupo de teatro ativos naquela cidade, justamente com efeitos todos documentados, várias teses também defendidas. Um momento muito importante da minha carreira que foi agora em Kingston, na Jamaica, no dia 15 de fevereiro, dia do aniversário da Anísio, eu tive a oportunidade de apresentar junto com os meus professores, que são os psiquiatras psicossociais e transculturais mais importantes do mundo hoje, e eu estou integrando esse grupo e estou recebendo essa tradição clínica, essa maneira da Anísio desse grupo internacional, inclusive com o falecimento do Fred Hicklin, né, e que ele fez a passagem no dia 8 de maio, nosso estarecimento, e nosso time está todo em choque ainda, e o grupo ainda está lutando para se organizar e conseguir sobreviver a esse choque de perder a principal liderança e o nosso psiquiatra mais corajoso, mais original, mais importante, que mais profundamente defendeu a tese da psicopatologia da colonização e que realmente faz uma falta imensa para a sociedade da Jamaica e o trabalho nosso também. O diálogo com a Jason é continuado, ela tem supervisionado os meus alunos agora e as pessoas que estão trabalhando comigo já estão tendo contato com essa grande mestra, que para mim é a Anísio da Silveira, do Canadá, que eu fui lá atrás. Outro momento glorioso dessa caminhada foi recentemente também agora no final de 2019, com a apresentação de um resumo, fazendo uma relação entre a medicina da Anísio da Silveira com a filosofia do Spinoza. Tivemos essa feliz oportunidade do grupo se reunir em torno da professora Marilena Schaui, do professor Maurício Rocha, que é o organizador, o grupo Spinoziano, que é um grupo de resistência, de luta, ideológica, de resistência científica, ideológica, no nosso meio, que me influenciou na minha formação. Então foi uma festa, uma alegria, uma alegria spinoziana. A Debbie Dunn, também que veio de Curitiba, especialmente por isso, que é uma pessoa que se dedica à obra de Spinoza. Novamente o Tiago Beck, que é o nosso co-criador da nossa querida Teatro Clínica de Onísio, do Rio de Janeiro. A professora Marilena Schaui, que dispensa apresentações, a nossa maior espinoziana viva em atividade, uma das maiores do mundo, mas certamente a maior brasileira. E a nossa querida Dilma Mesquita, que também é outra guerreira do Rio de Janeiro, professora, segundo artista, atriz, poetisa, que faz uma grande luta espinoziana no mundo cartesiano, como é uma educação cartesiana. e Deus é a natureza, só alegria e para frente, Brasil. Outro momento glorioso foi eu estar ali no Mangue, na Paraíba, em Mataraca, na Barra de Camaratuba, na Baía da Traição, com a maravilhosa, a maior médica do Brasil viva em atividades era dança, e a gente ali vivendo. E o Rai Lima, o cenopoeta, o cenoprofeta, nos mostrando as suas origens, os lugares onde ele brincava quando era criança, onde ele se formou, nós saudando a natureza, saudando as forças da natureza com a poesia, com a dança, com o teatro, com a música. E isso foi uma experiência realmente confirmatória e confirmadora de que o nosso povo brasileiro precisa disso. Precisa de dançar para o sol e tomar banho de mar e refrescar a cabeça e organizar a saúde mental e não permitir que essa psicopatologia da colonização continue destruindo o nosso destino, o destino das nossas crianças e dos nossos velhos. A comunidade é em festa e isso é que nós queremos. O grupo ocupando espaços públicos, a experiência em Mossoró, quando eu estive lá em Mossoró duas vezes agora, em 2019, o trabalho com o SESC que tem progredido, que nós continuamos, estamos fazendo coisas, o SESC de São Paulo, o pessoal do SESC de São Paulo me convida, o SESC do Rio de Janeiro não, mas o de São Paulo convida muito. Santo de casa não faz milagre, não é assim. mas nós realmente sempre em diálogo com a Jason, supervisão permanente, até a mídia mais conservadora mostra a boa vontade com a estratégia de promoção da saúde mental, com a estratégia de abordagem da população de rua, o interesse pela promoção de saúde, o interesse momentâneo que as discussões de mídia têm. Nós publicamos textos no SESC sobre a arte como promoção da saúde mental e aí, finalmente, veio a catástrofe da pandemia, que esse trabalho aqui mostra justamente a questão da redução do risco da transmissão de doenças dos animais, que isso é um equilíbrio ecológico, não pode ter uma doença de animal, a alimentação também não pode ser ruim, não pode ter gente doente, não pode ter aglomeração populacional, falta de saneamento básico, falta de saneamento ambiental e aí, uma pequena partícula vem e faz um arranjo, um desarranjo total. Mas nós, que somos brasileiros, temos a voz sempre lúcida do professor Nelson Vaz, que denuncia a caduquice do modelo científico imunológico moderno quando trata o organismo como objeto de guerra e defesa e ataque e chama a atenção de que durante a saúde o sistema imune tem uma grande atividade que nós deveríamos estar estudando esses padrões dos agentes infecciosos, do coronavírus, na população saudável para saber como ele se distribui na população saudável até para poder calcular as mortalidades e as letalidades. e também, sempre o Nelson chama a atenção para os aspectos ecológicos do sistema imune que também chamam a atenção para a questão da aglomeração populacional, da colonização, como fatores de epidemias, a insalubridade dos ambientes. Eu também produzi uma série de vídeos para o YouTube, sete vídeos para o YouTube que nós chamamos de pandemia imunopsiquiátrica. aí essa pandemia imunopsiquiátrica que eu estava aí. O doutor Avera Dantas, sempre presente também, está lá no canal, assistam. Eu tenho chamado isso para a questão da exploração econômica abusiva como causa de doenças, a falta de saneamento básico de planejamento urbano como causa de doenças, a destruição de florestas e rios como causa de doenças, a integridade das comunidades e dos ecossistemas como uma proteção contra as doenças, o direito dos animais ser respeitado como uma forma de proteger contra as doenças como as zoonoses. São todas zoonoses. Esses vírus todos emergem de animais e das pessoas que acabam atuando como transmissores dessas epidemias, dos trabalhadores de saúde, dos trabalhadores de pesquisa, a questão da integridade das comunidades, já falei, a questão da nutrição adequada, a falta de exercício físico regular adequado, essa questão dos gestores públicos psicopáticos que nunca fizeram nada de relevante e pilotam o dinheiro da saúde e pilotam a estrutura pública. Então, vamos atacar a corrupção científica, entende? A corrupção científica que torna todo o sistema filiável e impossível de ser pilotado. Então, pela questão científica, a gente consegue atacar. Eu relembrei meus trabalhos que eu publiquei falando sobre a questão das infecções, né? A questão da imunologia, o debate da imunologia que precisa ser feito, que nós já fizemos, eu já publiquei isso várias vezes, mas não penetra na mídia. O canal do YouTube tem sido uma coisa de resistência. Fizemos muitas sessões pelo Zoom, entrevistas, fiz muitas lives com o nosso querido Leonel Brizola, com o Paulo Próspero e discutindo o lado sombrio de Dionísio com o grupo dos Freudianos, do Espaço Brasileiro dos Psicanalíticos. Nós temos os nossos assinantes da Teatro Príncipe, queremos agradecer a eles, especialmente nesse momento. E aqui as referências fundamentais, Hipócrates, salve Hipócrates, precisamos de Hipócrates, que ele retorne e anime o coração dos médicos a fazer a tradição hipocrática bonitinha, como ela manda, para não perder os diagnósticos, não perder as anamneses, que é o que os médicos estão perdendo nesse momento. Velho Freud já dizia, velho Freud já sabia, o prodígio Sigmund Freud, que foi profeta do seu tempo e matou a charada. O Marshall Mark Lerner, que tem sido também muito profético, ele fala, eu estou na posição de Louis Pasteur, dizendo aos médicos que seu maior inimigo era bem indivíduo e não reconhecido por eles. Nossa resposta convencional a toda mídia, nomeadamente, é o que importa como eles são usados. essa é a posição entorpecida do idiota e tecnológico, pois o conteúdo de um meio, uma mídia, é como um pedaço suculento de carne transportado pelo ladrão para distrair o cão de guarda da mente. É esse que é a doença mental. A gente está distraído para dar aquilo que é importante das nossas ações por uma propaganda louca. Pepe Mujica vem e fala, cultura é a rotina dos valores que temos na nossa vida. Então tudo que nós fazemos tem que ser cuidada da rotina dos valores que nós temos na nossa vida. As nossas rotinas tem que ser bem feitas, tem que sair do eventismo e entrar nas rotinas bem realizadas, bem construídas, bem pactuadas, bem programadas, bem desenvolvidas. Entende? Então, Pepe Mujica, Bertolt Brecht sempre presente também, permanente. Leonardo Schlein, o prodígio norte-americano que escreveu o alfabeto contra a deuda também sempre presente, o nosso querido Carl Jung, sempre ele, sempre ele. O que nós cravamos na parede do hospício do engendimento que depois foi apagado pela morte do hotel da loucura, que ele fala, o que em última análise importa no tratamento é o sacrifício pessoal, seriedade de propósito e a abnegação dos que tratam. Vi resultados verdadeiramente milagrosos de enfermeiros e pessoas cheios de compreensão que reestabeleceram a relação com o doente. Graças únicas exclusivamente à coragem pessoal, à dedicação resignada, conseguindo curas espantosas. E o Jung em Psicogênese das Doutes Mentais, no capítulo 9, A Esquizofrenia, página 300. Nise da Silveira na cabeça. Brasil é Nise psiquiatria e freire pedagogia. Não perca tempo. Olha ela. Espinosa e Nise. Hans Prinshorn, o psiquiatra artista gênio da Alemanha que produziu grandes obras, produziu um livro fundamental também presente. Hans Prinshorn presente, ele tocando violoncelo de cueca, fotografado para a história, mostrando que o psiquiatra não precisa ser triste, nem sisudo, nem inexpressivo, nem apático. Ele pode ser artista, ele pode ser humano, aparecer de cueca e ser uma pessoa respeitada, produzir coisas importantes como o Prinshorn fez. Fanon, Franz Fanon, a psicopatologia da colonização. Aqui a gente termina com Carlos Pertruz, arquivo do Museu de Imagens do Inconsciente, a harmonia das imagens. E aqui também a nossa Linktree, que está online, só você botar lá Linktree, por Deus, que aí você acessa todo o nosso trabalho nos últimos 15 anos, 16 anos, desde o blog imanentemente que começou realmente em 2004. E quando a gente dizia que arte sem ciência é burra e ciência sem arte é cega. Muito obrigado. Muito obrigado, Brasil, muito obrigado pelos dois anos de comunidade. Estou aqui, estou trabalhando, estamos produzindo como vocês estão vendo, temos boas notícias e vamos em frente. Nós vamos continuar curando e queremos mais colaboração. Mais competição a gente já sabe que não funciona. Nem a eletrochoque dá jeito. Mas colaboração a gente quer muito, a gente sabe que a comunidade quer colaborar, que todo mundo quer saúde mental, então vamos nos organizar, vamos nos organizar como sempre nos organizamos. Muito obrigado, muito obrigado. E aí Obrigado.